E muita gente está com menos dinheiro no bolso porque está em busca de trabalho. Um mutirão do Cine de Porto Alegre ofereceu hoje mais de mil vagas com carteira assinada. Empresas parceiras participaram da ação agilizando a inserção dos trabalhadores desempregados. Uma fila tão grande quanto a necessidade de cada um que está nela. Pelo menos 900 metros, quase um quilômetro de gente, com esperança de conseguir um emprego. Tiago era o último da fila. Tentando ver até onde eu consigo ficar, né? Era sair com o emprego daqui. Mas em menos de um minuto, ele já não era o último. Outras seis pessoas já estavam atrás dele. Dentro da sede do Cine, quem estava próximo ao atendimento era recebido por recrutadores das próprias empresas que oferecem as vagas. Você não é de completo? E você mora onde? Eu moro no Partenão. São mais de mil vagas abertas, com salários entre 790 e 3 mil reais. Preenchê-las vai depender da qualificação do candidato. Tem oportunidade para todos, porque nem sempre as vagas são preenchidas. Por quê? Porque falta o perfil adequado para a vaga ofertada. Muitos candidatos nos procuram e eles não têm ensino médio, eles não têm a qualificação desejada, eles não querem aquela vaga ofertada, então essa vaga, ela continua sendo disponível. No caso, né, minha certeza de procurar um futuro melhor, né, daqui pra frente, sempre avançar em frente, né? Está essa oportunidade, né? Que eu vou agarrar e siga em frente, né? Que eu vou agarrar e siga em frente.